Os Veludinhos Por detrás das grados da janela, arredado para o lado do mosquiteiro, o raio estralejante na noite espreitavas. O vento desencabrestado empurrava à frente oceanos de chuva. Era a noturna mudança de estação, o primeiro tornado. Ao levantar da cama, o sol puxava para os pés, a colcha só esquiçada ainda de verdura. Por cima cheirava a quente, por baixo suava açúcar. Sobre o capim de súbito nascido, corriam sinais vermelhos miriápodos. Fases incipientes, talvez, na metamorfose de insetos, a que chamávamos Veludinhos. E levávamos em sacos de papel pardo, para dentro das salas de aula, no Liceo Honório Barreto. Um frufru de excitação, os gritinhos, quando se libertavam do saco e se espalhavam no branco juventude dos cadernos e das batas, as gotas de sangue compactas, dos milhão corredios veludinhos. No cheiro da terra úmida, a preparar-se para um drama de esmeraldas, o rubí dos veludinhos era o mosquente de pão, saía das feromonas de Gaia. No cheiro da terra úmida.